Fica com isso. Não, esse aqui. Passa esse outro, passa o outro por mão. Por causa do cabo, né? Tem mais um aqui, ó. Está sem cabo ainda. Nossa técnica colocou cabo. Vamos ficar mais assim, ó. Fica mais assim, para a igreja ver. A igreja gosta de ver as crianças, né? Eita, tempo das crianças lá em Rio Preto. Momento bom. Vamos agradecer a Deus primeiro. Vamos orar? Aí depois a irmã passa esse microfone para as crianças. Vamos orar. Obrigado pelo menos um dia de vida. Pelo menos um dia de saúde e de bênção. Mais um dia de vitória. Mais um dia de estar nesse culto. Mais um dia de todos os irmãos reunidos para escutar a palavra do Senhor. Obrigado por todos os bênçãos. E sobre todas as maravilhas das que nós. Por cada vez. 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 aqui. Em nome do Jesus Cristo, amém. Senhor Jesus Cristo, obrigado por mais esse dia. Que o Senhor abençoe minha família pelos militantes. Que o Senhor abençoe todos que não puderam vir. E obrigado por mais esse dia maravilhoso. Que o Senhor abençoe todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, Senhor. Cuidado pela minha família, Senhor. Abençoe a todos, Senhor. Por você nos dar uma boa noite a cada um, Senhor. Que o Senhor conosco nessa noite, Senhor. Abençoe a todo mundo, Senhor. E o Cristo, amém. Ó Senhor, Dó maior. Eu vou mandar todos os zininhos pra vocês. O celular do pai de vocês, vocês aprendendo, tá? Senhor, põe um anjo aqui Senhor, põe um anjo aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe um anjo aqui Não deixe que o adversário Escarneça e sombe de mim Cobre-me com teu sangue Senhor, põe um anjo aqui Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está E tu me guiarás Basta que me toque, Senhor Amém Bonito, né? Será que o microfone pode trazer pra ela? Irmã Suzinha, pode trazer? Você põe pra nós lá? Bom, quem tem um destaque Primeiro Pode ser um destaque da pregação Pode ser um destaque Da Bíblia Né? Ou pode ser da mensagem Pode ser decorado Como também Troca, irmão Dá essa primeira pra irmã Amanda E deixa essa outra pra ela Cadu E pode ser também lido, tá? Irmã Rebeca Se quiser trazer lido Pode ler também Tem, irmão Felipe? Então pode falar Provérbios 13 e 4 A alma do preguiçoso nada tem Mas a alma do dirigente se falta A alma de um preguiçoso nada tem Mas a alma de um dirigente se falta Irmã Amanda Nós amamos porque ele Porque ele nos amou 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 João 4 e 19 Amém Mais algum? Irmã Rebeca Rebeca? É Rebeca? Não tem nenhum? Irmã Tem? Não tem? Então E o louvor? Tem um louvor? Tem? Isso Então vamos para o primeiro irmão Felipe Vamos para o primeiro irmão Felipe O lugar da perdição Eu tenho paz e o sangue de Jesus Deu por minha redenção Vou no trem da rua Ao lugar da perdição O no trem da rua Lova na perdição Que conduz à salvação Vou no trem da rua Nunca voltarei ao lugar da perdição Já tenho paz e o sangue de Jesus Deu por minha redenção Vou no trilho certo Nunca voltarei ao lugar da perdição Bem bonito, né? Vocês viram? Eu mandei quatro horas só de louvor de criança Vocês viram? Mandei para os vossos pais Está no canal da igreja Só indo bonito Nossas crianças no Brasil todos cantando Vamos cantar mais um Depois Amanda canta o seu hino, tá? Deus cumpre as promessas Vamos, Moçadiana, e Sol Maior Deus sempre cumpre as promessas Deus sempre cumpre as promessas Nós podemos confiar Em seu amor que é eterno Nunca vai se acabar Deus sempre cumpre as promessas Nós devemos confiar Ele é fiel, bom e justo E jamais vai falhar Deus sempre cumpre as promessas Mamondia Louvor Quem fez Quem fez A linda estrela A linda estrela A linda estrela Deus nosso Pai Quem fez As aves que voam As aves que voam As aves que voam Quem fez As aves que voam Deus nosso Pai Quem fez O céu azul O céu azul O céu azul Quem fez O céu azul Deus nosso Pai Quem fez Você e eu Você e eu Você e eu Quem fez Quem fez Você e eu Deus nosso Pai Quem fez A linda estrela As aves que voam O céu azul Quem fez Você e eu Deus nosso Pai Deus nosso Pai Foi Deus nosso Pai Foi Deus nosso Pai Amém Muito bonito Agora uma Rebeca Então vamos lá Então vamos lá Pedro Pedro, Tiago, João, no barquinho Pedro, Tiago, João, no barquinho Pedro, Tiago, João, no barquinho Do mar da Galileia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe ... Jamais Jesus mandou Jogaram a rede Cheia de peixe Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Do mar da Galileia Amém! Vocês hoje capricharam todos, é muito bonito mesmo Deus abençoe Isso me tem que dedicar Vamos cantar um hino junto agora? Quem conhece a Carga Pesada? Vocês conhecem? Eu procurei para mandar para vocês, mas não achei Eu acho que essa Carga Pesada É o Zemão Africano que trouxeram no encontro O Zemão da África trouxeram uma vez no encontro de Goiânia Há muitos anos atrás Vamos cantar? Sol maior A carga é pesada para levar A carga é pesada para levar As fontanhas eu subirei Se tu orares por mim Aí quando eu falo assim Se tu, você pode ser mal Horares por mim Entendeu? É assim que nós faz A carga é pesada para levar As fontanhas Essa é bonita Vamos lá? A carga é pesada para levar A carga é pesada para levar E as montanhas eu subirei Orares por mim Vocês apontaram o dedo Tem que apontar para a mandinha Se tu orar por mim Aponta para ela assim Olha o dedinho assim O dedinho indicador assim Se tu Vai Vocês estão com vergonha? Vou apontar para o Moisés Se tu orar por mim Vamos lá? A carga é pesada para levar A carga é pesada para levar E as montanhas eu subirei Se o Felipe orar por mim Eu oro por ti Tu ora por mim Eu oro por ti Tu ora por mim E as montanhas eu subirei Se tu orares por mim Entendeu? Acabou o indo Só isso aqui Só pra cantar dez vezes Vamos de novo Hã? É É que eu ainda É por ti Mas eu tenho que colar A carga é pesada para levar A carga é pesada para levar E as montanhas eu subirei Se tu orares por mim Se tu orares por mim Eu oro por ti Tu ora por mim Eu oro por ti Tu oras por mim E as montanhas eu subirei Se a Rebeca orar por mim A carga é pesada para levar E as montanhas eu subirei E as montanhas eu subirei Se a Rebeca orar por mim Eu oro por ti E as montanhas eu subirei Se a Rebeca orar por mim Eu oro por ti E as montanhas eu subirei Bom Vamos falar agora Do nosso texto Irmão desliga Só até Alguém pode desligar o homem Só até nós terminar aqui Se não o vento Depois o irmão liga de novo Se não o vento acaba Acaba voando tudo aqui Quem lê o texto Gênesis Gênesis 1 e 2 2 Fala da criação Mostra ali a grandeza Do nosso Deus O seu grande poder E o que ele dizia Para mim as coisas existentes O que ele falava Aja O que ele falava Aja Fala Aja Fala para a irmã Fala Aja 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 o que mais Os animais As plantas As sementes O grande poder de Deus Só o número um Bom Então eu vou fazer só a pergunta Se não vai longe Mas é lindo o texto Para ler Você lê Estou com calminha ali Capítulo 1 Capítulo 2 Fala de toda a criação de Deus Como que ele fez Eu vou fazer a primeira pergunta Para uma Rebeca Rebeca não Amanda O que Deus criou no princípio Está dentro do texto O que Deus criou no princípio O que Deus criou no céu e a terra Irmã Rebeca Não é para você responder Irmã Rebeca A irmã manda Agora respondeu Pode falar Ah, esqueceu Então A irmã falou Mas não é Tem certeza que é isso aí? É? É isso que ela falou É verdade? Então aqui Para você Está certinho Irmã Rebeca É para ela Não vai responder Como que era a terra No princípio Como que era a terra Você lembra? Não lembra? Amanda Você lembra? Como que era a terra No princípio A terra era Escura É Vamos Felipe Era escura Sem forma E? Mais uma coisa Para completar Uma Rebeca No princípio A terra Sem forma Vazia Falei, né? Sem forma Vazia E que mais? Trevas Vocês falaram trevas Quem falou? Você? Você? E estava Sobre a face Do Hã? Não Do Do A Abismo Tá bom Vamos lá Para que eu vou falar Essa pergunta Aqui É uma Rebeca Se eu não souber Responder o Felipe Vou perguntar para ele Em Gênesis Primeiro Versículo 13 Eu sei que vocês sabem O que está escrito lá Vocês leram? Deus disse Haja Luminares Na expansão Dos céus Para haver Separação Entre o dia E a noite Qual for Motivo Dessa Separação Um luminar Maior Vocês sabem Qual que é Qual o luminar Maior Qual o luminar Maior Que Deus criou Para iluminar A terra Qual que é o Luminar Maior Hoje na terra É ele mesmo É a luz Do Isso Qual que é o Luminar Menor Eu esqueço O nome O que é ela Qual que é o Luminar Menor A Lua Né A lua Mas a Pergunta é Essa aqui Qual foi o motivo De Deus fazer Essa separação Dos dois Luminar Você sabe Qual foi o motivo O sol Para iluminar O dia Que era a luz E a noite Que era a escuridão Para catástrofe E a lua Que iluminar O lei Menor Sim Mas tem um motivo Que a Bíblia fala ali Vocês não lembram Não lembram Eu vou responder Deus criou Esses dois Luminar O maior O menor Um para o dia O outro para a noite Para Tempos Determinados E para dias E anos Entendeu Para os tempos Determinados Dias E anos Vamos lá Parma Micaela É mais fácil Parma Micaela Está difícil Parma Micaela Uma Amandinha O que Deus fez No quarto dia Não Você já até respondeu O que Deus fez No quarto dia O que Deus fez E os peixes grandes Não É a lua e o sol Já respondeu Vamos fazer outra pergunta Estou aqui Nem o Gabriel Aqui já É em Gênesis 2.5 Diz A planta do campo Que ainda não estava Sobre a terra E toda a erva do campo Ainda não brotava Porque o Senhor Ainda não tinha Feito chover Então As sementes Não tinham brotado Porque Deus Não tinha feito chover Como que a terra Era regada Se não chovia Se as meninas Responderem Depois você responde Como que a terra Era regada Se não chovia Você sabe Mãe Micaela Rebeca Amanda Então vai sobrar Então vai sobrar O meu Felipe Pelos rios que tinha O Jardim do Edno Não é essa a resposta Vocês leram? Leram mesmo? Tem que ler sempre assim Não é só uma vez não Lê umas duas Três Cinco vezes Aí grava bem. Bom, a resposta é essa aqui. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, subia um vapor. Tá bom? Última pergunta. Última pergunta. Deus formou o homem. Deus formou o homem. Isso, e a mulher. Mas primeiro formou o homem. Em duas etapas. Duas vezes Deus formou o homem. Qual foi essas duas etapas que Deus fez o homem? Quem sabe? Ó, a resposta tá aí em Gênesis, primeiro, vinte e sete. Gênesis, dois, sete. Qual é o excesso dos etapas, como é que eu vivi? A primeira foi o Deus formou o Adão. Mais assim. A primeira foi o Deus formou o Adão do Pó da Terra. E a segunda? Respondeu, meia pergunta só. Ó, Deus formou o primeiro. Em Gênesis, primeiro, vinte e sete. A imagem de Deus. A sua imagem. Então, ele não tinha corpo ainda. Ele só era um espírito. Ele não tinha corpo. Aí, em Gênesis, dois, sete. Aí, depois de tudo, aí Deus vem e forma o homem do Pó da Terra. Aí, se tornou a alma vivente. Então, formou primeiro o Espírito. Depois, formou do Pó da Terra o corpo pra ele. Aí, depois, Amandinha, de tudo já pronto. Aí, Deus olhou pra Adão, assim, e falou assim, Não é bom que o homem esteja só. Eu acredito que Adão já estava meio triste. Meio assim, bem triste mesmo. Aí, Deus falou assim, Eu acho que vou dar uma esposa pra ele. Não é bom que esteja só. Aí, que tirou, formou Eva. Na parte de Adão. Tá vendo? Pra fazer uma companheira pra ele. Quem tem mais algo de destaque, assim, ó? Que não tá na pergunta? Que ia falar alguma coisa Sobre a criação. Que gravou, assim, que achou Muito bom. O que vocês têm? Toda a escolinha vai ser assim. Eu vou fazer pergunta. E, além das perguntas, você traz alguma coisa. Ah, eu gostei que falou isso, isso e aquilo. Eu achei interessante isso, isso e isso. Aprendi isso, isso e isso. Tá bom? Já prende atrás, aqui, na cabecinha. Tem alguma coisa, mamandinha? Não? Rebeca? Micaela? Felipe? Então, acho que hoje vocês vão ganhar premiação, não, hein? Né? Vou dar tudo pra Rebeca e pra Rafaela. Vamos cantar mais um hino? Tipo, o Mosei. O Mosei, ele pega e dá a mamandinha. É bom. Vamos cantar um passinho. Mi maior. Bem bonito, hein? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo ele pode fazer. As montanhas são verdes, os mares também, as estrelas e as flores também. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo ele pode fazer. As montanhas são verdes, as montanhas também, as estrelas e as flores também. Tudo é dedicação. Muito bonito. Tá bom? Vamos encerrar com a oração da irmã, só a irmã Rebeca. Vai encerrar a oração. Irmão Felipe, ajuda eu pra distribuir premiação, tá bom? Irmão Rebeca, ora, pode. Vamos orar primeiro. Amém. Senhor, muito obrigado por você dizer que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado pela sua escolha, que o Senhor nos deu, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te feche a reação, a Deus Cristo. Amém. Amém. amém, irmão Felipe distribui a premissa para as crianças pode, vai que ali distribui para as crianças vai ser meu auxiliar agora aqui com as crianças meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo ele pode fazer meu Deus é tão grande tão forte e poderoso pois